Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores 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 Amém